Eu quero dançar, mas eu não sei não Quem não sabe dançar pode dançar essa aí que essa aí é boa viu Essa é a dança do meu com perna de chuva E você não quer tirar, não sei, não sei não Eu quero dar, mas eu não sei E barriga, e barriga, e barriga, e barriga, e barriga, e barriga E barriga também, e barriga também, e barriga também, e barriga também E agora? O que é? 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 O que é?